Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa Nutri meu corpo, se espalha em bênção Sou plantadeira de semente boa Sou plantadeira de semente boa A retomada da participação popular Dessa diversidade de pessoas, de segmentos da sociedade Para pensar as soluções para proteger a Amazônia Para proteger a biodiversidade Os grupos transversais têm a responsabilidade De levar insumos para os presidentes que compõem a OTCA Os presidentes terão uma declaração conjunta Mas a sociedade também vai ter a sua declaração conjunta O nível de participação social que teve neste processo de diálogos amazônicos Nos mostra que é o caminho Não dá para discutir a Amazônia sem escutar a voz dos povos O povo amazônico é um povo preto, é um povo quilombola, indígena, ribeirinha Pescadores artesanais que protegem a floresta, protegem a natureza Então aqui marca esse momento de retomada da participação social Nos debates estratégicos na política brasileira E sobretudo para a criação de um novo ciclo de prosperidade Que combata as desigualdades Fortaleça a democracia com sustentabilidade E a Amazônia existe A Amazônia tem povo A Amazônia tem luta A Amazônia tem resistência A Amazônia tem resistência